Olá, meus amores! Hoje a gente vai almoçar no Mac e aí eu vou comprar o novo cheddar pra testar o lançamento, aquele pote de cheddar pra ver se é gostoso. Estamos chegando aqui no McDonald's. Vamos esperar pra pedir. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Quem quiser comer no McDonald's, eu como muito McDonald's. Eles têm o próprio aplicativo deles e lá tem muito cupom de desconto que sai, tipo, muito lanche barato. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Você pedindo a oferta do cheddar, que hoje estava por R$19,90, não sei se é todo dia, mas hoje estava esse valor. O pote de cheddar sai R$5,90. Se você pedir qualquer outro sanduíche ou usar algum cupom de desconto, o pote de cheddar não fica por esse valor. A parte fica R$14,90, né amor? Ele só fica R$5,90 se você comprar junto com a oferta do cheddar. Mas eu não sei se esse preço é tipo valor promocional de lançamento, porém aqui no McDonald's a minha cidade tá a esse valor. Cheguei em casa, agora eu vou abrir meu lanche. Eu não posso tomar Guaraná. Arrasada. Bom, o pote é um pote razoavelmente grande, olha, ele vem 100 gramas e é que tá dizendo que é molho sabor queijo cheddar, ou seja, ele não é o queijo cheddar, ele é um molho de cheddar. E ele vem gelado, ele não vem frio em temperatura ambiente, ele vem gelado mesmo, estava na geladeira. Eu não vou esquentar pra não alterar o sabor do produto, mas eu não gosto muito, né, do molho gelado. O cheiro não é muito forte, tem tipo um cheiro bem suave. Não é, amor? Uhum. Eu vou provar um pouquinho do cheddar que vem do sanduíche e um pouquinho daquele cheddar pra saber se tem diferença de gosto. Mas, aparentemente o cheiro do sanduíche tem uma cor menos forte. Ó aqui, o cheiro do sanduíche ele é mais clarinho. E ele vem quente, né, porque o sanduíche é quente. Agora eu vou provar o cheddar gelado, o do sanduíche ele não vem gelado e ele, aparentemente, é mais grosso também, esse que é mais líquido. Sendo bem sincera, o gosto é totalmente diferente. Ele tem um gosto mais suave do que o do sanduíche e também não parece com gosto do cheddar do sanduíche. Prova aqui, amor, pra tu ver. Prova o outro, bota o dedo no outro. Ele tem um gosto de polenirinho. É diferente do sanduíche. É totalmente diferente, a gente não tem, tipo, nada que lembre o sabor do cheddar do sanduíche, sendo bem sincera. E agora vamos para a prova. Da junção. Agora vamos para o teste. Ver se, já que o molho não é tão bom quanto o cheiro do sanduíche, ver se a combinação dos dois, pelo menos, fica legal. Primeiro que o sanduíche não cabe aqui dentro. Deixa eu ver aqui se eu dobro o sanduíche. Mas ele não cabe no pote, tá, gente? Nossa, é uma esculhambação e não cabe no pote. Bom, o sanduíche não cabe no pote. E aí eu vou passar aqui com o dedo. Então aquela expectativa de mergulhar o sanduíche no pote já foi frustrada porque não cabe. Prova aqui, amor. Vou dizer o que eu achei. Ó, quando você junta os dois e você prova, tipo, não fica ruim o gosto. Mas não faz muita diferença porque o gosto desse cheddar, tipo, é bem suave. Né, amor? Então acaba se sobressaindo realmente o gosto do cheddar do sanduíche. Agora que eu dei um mordidinho até que coube um pouquinho melhor. Bom, até que no final eu não achei tão ruim. Porque eu vi muita gente falando mal. Realmente, o molho de cheddar não tem nada a ver com o cheddar do sanduíche. É totalmente diferente. Mas quando junta os dois, fica bom. Não fica tão ruim. Na verdade não fica nem bom nem ruim. Só não faz muita diferença o molho de cheddar. Eu particularmente acho que compensa mais você comprar um cheddar e pedir um adicional. Você paga mais pra adicionar mais cheddar. Acho que fica mais gostoso. Pronto com a batata. Dá pra comer. Mas não é a melhor coisa do meu também, não. Isso não é nada prático pra comer, ó. Sema ela a mão todinha. Imagina você comer sanduíche no restaurante. Não dá certo. E pelo preço, eu não compraria novamente. Prefiro pagar um adicional de cheddar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.